Salve rapaziada, mais um episódio muito importante dessa negociação envolvendo o Atlético, envolvendo o Vitor Roque, envolvendo o Barcelona. Eu acho importante a gente começar falando dessa forma, porque pra algumas pessoas dessa negociação como um todo, e até pessoas vendo de fora, parece uma negociação que só tem dois lados, né? Uma negociação que envolve o Vitor Roque, a vontade do Vitor Roque estar no Barcelona, a vontade do Vitor Roque de se transferir pro futebol europeu, e é realmente uma vontade do garoto, é natural que essa vontade exista. Barcelona é uma grande cidade, é uma cidade muito mais parecida com o Brasil do que outras cidades, principalmente cidades inglesas. O Vitor Roque vai chegar num elenco onde tem grandes jogadores, tem jogador de seleção brasileira como Rafinha, tem referências pra posição dele ali como Lewandowski, então assim, é completamente compreensível essa vontade do Vitor Roque se transferir pro Barcelona. É completamente compreensível a vontade do Barcelona ter o Vitor Roque, eu acho que isso ele prova a cada jogo, eu acho que isso ele aprova a cada momento, mostrando quão diferenciado ele é, quão capaz de fazer a diferença dentro de um jogo, encontrar soluções dentro de um jogo. O Vitor Roque, ele pode ser útil ali pro time que ele representa, então é natural que o Barcelona olhe pro garoto como um substituto pro Lewandowski, uma peça pro futuro, mas querendo ou não, já dá pra pensar num impacto inicial do Vitor Roque no Barcelona, mas obviamente o Atlético, ele também precisa ser uma das partes dessa negociação que lutem pelos direitos que precisam ser atendidos. Se não a gente botava numa sala o presidente do Barcelona, o Vitor Roque, o denominador comum que ele chegasse era o denominador comum final da negociação. Então assim, eu acho muito importante o Alexandre Matos estar em Barcelona, eu acho muito importante o Alexandre Matos estar acompanhando essa negociação como um todo, porque mostra assim também, beleza, o Barcelona quer, o Vitor Roque quer, mas tem que passar pelo Atlético. Porque o Vitor Roque sempre foi uma peça extremamente talentosa. Só que o Atlético participou desse processo de desenvolvimento fundamental pra que o Vitor Roque se tornasse o jogador que ele é hoje. Então assim, ter o Alexandre Matos ali, é certeza que de alguma forma o Atlético vai ser ouvido, é ter certeza que de alguma forma o Atlético ele tá muito bem representado. Porque o Alexandre Matos, mesmo com algumas restrições, é um monstro no mercado. É um cara muito relevante e sabe se envolver em negociações assim. Fabricio Romano, que pra mim é o maior apurador do mundo, ele comentou o seguinte. Barcelona entrou num acordo, né, selou um acordo com o Vitor Roque, e nos termos pessoais do Vitor Roque, ele deseja o Barcelona. Deco, um dos representantes que estão envolvidos nessa negociação, irá encontrar o Atlético novamente pra chegar em acordos, pra estruturar o acordo final. Outros atacantes que o Barcelona estava interessado, já foram informados que o Vitor Roque é a prioridade. Então é interessante a gente perceber também que o Barcelona ele quer um atacante independente se o Vitor Roque vá ou não. A tendência é que o Vitor Roque vá, mas é uma necessidade de mercado também do Barcelona. Tá chegando nos capítulos finais essa história. É muito provável que a gente perca o Vitor Roque no meio de temporada. Assim, a gente precisa entender os próximos passos do Atlético, mas essa negociação como um todo, eu acho que ela foi muito mais importante pra história do Atlético do que parece, sabe? Uma negociação de 40 milhões e poderia ser uma negociação que teria sido resolvida por bem menos. Acho que é um ponto importante da gente tratar também. O Vitor Roque, ele poderia ter sido vendido por 25 milhões. Então assim, se tem gente achando pouco os 40 milhões que provavelmente o Vitor Roque vai ser negociado, pode ter uma bonificação ali, um termo de contrato aqui aumentando ou até diminuindo, mas cerca de 40 milhões. Lembra que se o Atlético não fosse um clube firme, lembra que se o Atlético não fosse um clube que lutasse pelo o que ele acredita, pelo que ele acredita que deve receber, o Vitor Roque poderia ter saído muito mais barato. Pra clubes que às vezes o torcedor, ah, mais um Arsenal, ah, mais um Chelsea. O Barcelona quer porque quer, o Vitor Roque quer porque quer, mas o Atlético ele foi muito firme nessa negociação como um todo. O Atlético ele foi muito, assim, beleza, a gente pode negociar, mas a gente vai ser ouvido também. Eu acho que é muito uma característica do Atlético, né? Sempre se impor em negociações como a do Vitor Roque e outras várias negociações que o Atlético já esteve envolvido. Eu acredito muito que, assim, pode ser um ótimo destino pro Vitor Roque. Até pensando em adaptação, como eu falei, é uma cidade onde eu acho que ele vai se sentir muito bem, uma das cidades favoritas dos brasileiros na Europa é a Barcelona. Eu lembro que até na final da Sula, cara, contra o Bragantino, um torcedor me parou no estádio Centenário e falou Pô, eu te acompanho, sou lá de Barcelona, não sei se o torcedor estiver vendo esse vídeo. Vai ser um prazer acompanhar o Vitor Roque daí. Óbvio que alguns termos e algumas situações precisam ser resolvidas pelo Barcelona. Até pra entender se o Vitor Roque fica mais seis meses no Atlético ou se ele já vai. Mas, assim, eu acho que é uma sensação de dever cumprido com o Vitor Roque, sabe? Não é uma sensação de frustração que, ah, poderia ser diferente, poderia ser mais caro, poderia ser mais barato. Não. Acho que é uma sensação de dever cumprido, uma sensação que o Atlético contratou, desenvolveu, vendeu da melhor maneira possível, vai lucrar bastante. O garoto tá saindo um atacante quase completo, de muitas valências. Dá pra entender que é um cara que se desenvolveu muito pela passagem que ele teve no Atlético. O Vitor Roque, que chegou do Cruzeiro e o Vitor Roque atual, existe uma diferença muito grande. O Vitor Roque melhorou nesse tempo. E é isso. Chegando nas partes finais dessa negociação. A gente tá acompanhando desde o início. Teve um vídeo que eu falei que o Atlético, ele tava muito no controle da situação. E acho que esse desfecho vem mostrando isso. Porque o Atlético, até na hora de assinar, pensando na maneira que essa compra vai ser parcelada, e dizendo pra vocês, é normal que compras sejam parceladas. Óbvio que a quantidade de parcelamento influencia, mas é normal. O valor final, o Atlético tá lutando até o fim. Então, assim, o Atlético foi muito firme. Quem imaginava que a situação tava na mão do Barcelona. Acho que, de alguma maneira, até se surpreendeu, sabe? Porque acho que os europeus da primeira prateleira, que eu considero a primeira grande venda do Atlético pra primeira prateleira do futebol europeu, né? Tiveram outros. Bruno, Renan, Lucas, enfim. Jogadores que... Fernandinho, Jadson, jogadores que foram pra prateleiras inferiores. Mas o Vitor Roque é o primeiro cara vendido do Atlético pro gigante europeu. E ele conheceu a maneira do Atlético negociar. E ele conheceu a maneira do Atlético se posicionar. E eu acho que, assim, se o projeto continuar dando certo, outras negociações com o Arsenal, com o Chelsea, com o Barcelona, quem sabe com o Real Madrid, vão acontecer. Mas dá pra dizer que essa negociação do Vitor Roque foi mais ou menos o seguinte. Prazer gigantes europeus. Esse é o Clube Atlético Paranaense. Essa é a maneira de negociar do Clube Atlético Paranaense. Valeu? Tamo junto, heróis, hein?